Outubro de 2019, nós temos uma notícia para dar para a população do Heliópolis e toda a região. Estou com o secretário-geral das subprefeituras, Alexandre Modonese, e depois da luta que nós, que o secretário nos ajudou muito nisso, oito milhões, milhões, todo o asfalto novo na estrada das lágrimas. Secretário, obrigado, obrigado, obrigado. Eu sei o que eu infernizei a tua vida e sei o que você lutou para fazer o que há 20 anos ninguém faz. Camilo, acho que a cidade precisa, os moradores precisam, e o compromisso desse governo junto com você foi que a gente ia resolver. Nós conseguimos o recurso e vamos começar a trabalhar. Está mais ou menos oito milhões e quatrocentos. Exatamente, oito milhões e quatrocentos. Oito milhões e quatrocentos para a estrada das lágrimas, que vai abranger São João Clímaco, vai abranger Heliópolis, vai abranger Sacomã, todo mundo vai, vai abranger até o ABC, que todo mundo usa a estrada das lágrimas para ir e vir. E nós, vocês, estão fazendo o que a população precisa, porque o resto é conversa para a boi dormir. Tem que fazer e tem que resolver. São problemas da cidade que são crônicos. E os moradores da região só vão agradecer. E outra coisa, Alencar Araripe é um projeto para...